A Defesa Civil de Aracaju emitiu um alerta de chuva moderada pelas próximas 48 horas, inclusive com a possibilidade de ventos fortes, variando entre 40 a 50 km por hora. Todos devem ficar atentos aos riscos. O alerta da Defesa Civil levou em consideração um aviso emitido pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Pelo menos até a madrugada deste domingo, o céu deverá permanecer fechado na capital. O volume de chuva não deverá ser alto, mas vale redobrar os cuidados. Poderemos ter um acumulado de até 50 mm de chuvas aqui na nossa capital. E prontamente acionamos todo o Comitê de Gerenciamento de Crise e informamos a população, principalmente a quem reside em áreas de risco, para que redobrem o estado de observação e acione a Defesa Civil sempre que se sentir em situação de risco, principalmente quem reside em costas, próximas a rios e canais. E a Defesa Civil estará monitorando em tempo real todas essas áreas de risco para atender essas ocorrências no menor tempo de resposta possível. Algumas cidades do interior do estado também já registraram precipitações. Vídeos enviados por telespectadores de Poço Redondo e Amparo de São Francisco mostram a chuva. Além do aumento no volume das pancadas de chuva, há também um alerta de ressaca no mar emitido pela Capitania dos Portos de Sergipe. O comunicado vale até o final deste sábado e a recomendação é para que se tenha muita cautela. A gente emitiu um alerta para o período de 23 a 25 de formação de ressaca aqui no litoral do estado de Sergipe com ondas de 2 metros a 3 metros. E a gente recomenda que nesse período não se navegue até que as condições sejam reestabelecidas.